A EMPRIPAR, Obras Públicas e Privadas S.A., há mais de 28 anos no mercado e com obras realizadas em todo o país, é uma empresa habilitada a intervir em todas as áreas de construção, recuperação e infraestruturas. Temos como principal objetivo a satisfação dos clientes e procuramos estar na vanguarda das inovações do setor. Distinguimos-nos pelo rigor no planeamento e pela qualidade dos serviços que prestamos.